Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Rezaremos a novena pelas almas do purgatório. Esta novena é escrita por Santo Afonso de Ligório. Supliquemos a Deus em nosso favor a graça da salvação e em favor das almas do purgatório a graça de serem admitidas o mais depressa possível a presença de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe e vamos juntos interceder pelos nossos entes queridos. Primeiro dia da novena, iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orações para todos os dias da novena. Ato de Contrição Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Criador e Redentor meu, em quem firmemente creio e espero, e a quem amo mais que a mim mesmo, mais do que todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, por vos ter ofendido, por ser de vós quem sois tão bom, santo, amável e adorável. Pesa-me também, porque com os meus pecados tenho merecido as penas do purgatório, e quem sabe, se também, os tormentos eternos do inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar, fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e emendar os meus erros e perseverar até a morte na nossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos da vossa paixão e pelas dores da vossa aflitíssima mãe. Amém. Oração inicial Ó Pai eterno, amoroso e misericordioso, que, impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lidardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito do seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco vale todos eles, é verdade. Mas eu vou-los oferecer unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, às dores de Sua Mãe Santíssima e às virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Coloque suas intenções pelas quais você quer rezar nesta novena. Meditação do primeiro dia. São muitas penas que sofrem as benditas almas do purgatório, mas a maior de todas é o pensamento de que foram elas próprias a causa dos seus sofrimentos pelos pecados que cometeram em vida. Ó Jesus Salvador meu, eu que tantas vezes tenho merecido o inferno. Que pena não experimentaria agora se me visse condenado ao pensar que eu próprio for a causa da minha condenação? Dou-vos infinitas graças pela paciência que tem destido em me suportar. Amo-vos, meu Deus, sobre todas as coisas, porque sois a bondade infinita. arrependo-me de todo o meu coração, de vos ter ofendido e antes quero morrer do que tornar-o ofender-vos. Concedem-me a graça da perseverança. Tenhas piedade de mim e das benditas almas que sofrem no ardente fogo do purgatório. E vós, Maria, Mãe de Deus, socorreias com as vossas poderosas súplicas. Amém. E nessas cinco Pai Nosso e cinco Avemarias coloquemos todas as almas dos nossos queridos falecidos, da nossa família, amigos, parentes, conhecidos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Orações finais. Encomendamos agora a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe. todas as almas do purgatório e, em especial, as dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos e, sobretudo, as daqueles por quem temos obrigação de pedir. Meu Deus, em união com os merecimentos de Jesus e de Maria, ofereço-vos pelas almas do purgatório todas as minhas obras, satisfatórias e todas as que me forem aplicadas durante a vida, na morte e depois dela. Amém. Rezaremos as súplicas a nosso Senhor Jesus Cristo para que, pelas dores da sua paixão, se compadeça das almas do purgatório. Ó, docíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no horto do Getsemeni, tente piedade das almas do purgatório. Ó, docíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tente piedade das almas do purgatório. Ó, docíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, tente piedade das almas do purgatório. Ó, docíssimo Jesus, pela imensa dor que sofreste ao separar-se a vossa alma do vosso sacratíssimo corpo, tente piedade das almas do purgatório. Encomendemo-nos a todas as almas do purgatório, dizendo, Ó, almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor, e tendes a certeza de que nunca mais o perder, pedi-lhe por nós também, que estejamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Senhor, ouve a minha súplica e eleve-se até vós o meu clamor. Oremos. Ó, Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servas. Coloque o nome do seu ente querido. A remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham da vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.